Então, hoje o vídeo de Rocket League, eu joguei contra um dos melhores do Brasil basicamente, não sei se vocês conhecem, mas o Drops é um dos melhores jogadores do Brasil, não sei se é de X1 e tal, mas eu só sei que ele é um dos melhores do Brasil, porque eu vi o vídeo do Firewall falando isso e tal, e eu joguei no 2x2 com ele, 2v2, com ele não, contra ele com o meu amigo, no caso, só que, também, pra explicar pra vocês, podia ser que o meu amigo me carregasse, no 2v2 tinha muito mais chance de eu vencer, no caso, porque no X1, ele dependeria muito mais de mim, mas como era 2v2, meu amigo podia me carregar, o amigo dele, tipo, o cara que ele tava jogando junto, podia jogar muito mal, aí complicaria pra ele também, entendeu? Então, é só pra explicar mesmo isso, porque se fosse um X1, eu acho que eu não teria chance nenhuma, ok? Mas, é isso, enfim, fiquem aí com o vídeo, Lemon Beats vs. Drops. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 Música 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 Música